E a partir de hoje os municípios com até 50 mil habitantes podem apresentar propostas para o programa Minha Casa Minha Vida. Entre os critérios de seleção estão a preferência para municípios integrantes do programa Brasil Sem Miséria ou em situação de calamidade pública. Os detalhes estão no site do Ministério das Cidades.